Imagens, imagens de Manaus ao vivo, vamos sobrevoar a avenida Coronel Teixeira agora, voando! Essa igreja, eu acho que é o ponto mais alto de Manaus, né? Construído pelo... Ah, essa igreja aí, senhoras e senhores, é a das torres mais altas, se não for a mais alta de Manaus, a minha esposa subiu aí, de joelhos, até o topo, na época que eu tava dodói, ela, bispa Luciana, meu Deus do céu, até o Henrique acompanhou, até o Henrique acompanhou, é um dos pontos mais altos, minha mulher, eu tenho esse eterno agradecimento a ela, por tudo. Essa é a querida Manaus, amada Manaus, avenida Coronel Teixeira, movimento pesado, hein? Tá pesado, mas tá, mas o fluxo tá legal. Sobe! Eita, coisa linda! Manaus! Ah, deixa eu contar pra vocês. Fica aqui a imagem de Manaus aqui atrás, e deixa eu aqui. Um blogueiro, não sei nem o nome dele, falando mal de Manaus, ele disse, é, fui a Manaus, não gostei não, cidade feia, tu acredita que tem gente de Manaus apoiando esse cara? Como é que o cara vem na minha cidade dizer que a cidade é feia? Ô irmão, vem cá! Tudo bem, eu tenho que respeitar a opinião, mas você não pode guardar pra você não. Você não pode guardar pra você. Você procura aí na internet, rapaz? É, sai falando mal, rapaz. Isso aí é falta de educação sua. É a mesma coisa que eu sei na minha casa, sai dizendo que o banheiro é sujo, que a comida não presta, sabe? Que meu sofá tava rasgado. Ô minha filha, tu que é das redes sociais aí, procura o nome desse rapaz aí, que andou falando mal de Manaus. Eu não vou nem dizer o nome dele todo pra não promovê-lo. Vou promover não. Sabe? E outra, o que mais me entristece são os comentários, rapaz. Gente, de Manaus apoiando. Ele tá certo. Manaus é feia. Ô irmão, por que você não desaparece em Manaus? Filho de rapariga. Por que você não vai parar? Vai pra Belém do Pará. Vai pro Maranhão. Vai pro Rio de Janeiro, vai pra Las Vegas. Vai, desapareça. Se não gostou, respeite, rapaz. Você não gostou de Manaus? Seja educado. Não, não gostei. Conheço várias cidades do Brasil. Vivo mais fora. Oé? Oé? Mantido pelo bando de idiota. Mantido pelo bando de idiota que segue ele. Um bando de idiota. Que ainda apoia o cara, rapaz. Toda capital tem seus problemas e defeitos. Toda capital. Toda capital tem maluqueiro que picha a parede. Você tem que contar com isso. Rapaz, vem falar da cidade. Ei, sabe o que tá faltando pra você, rapaz? Eu sei o que você não achou aqui. Eu já sei. Você queria um negócio... Entendi. Eu já sei. Eu já sei. Eu já sei. É por isso que ele foi pras aldeias pra ver o negócio. Ele queria... Entendeu? Achou o nome do rapaz, não? Tá bom. Vamos falar o nome dele, não. Não vale a pena, não. É metido é gostoso. E o que mais me chateia é o povo e dá razão ao cara, rapaz. Eu tô ligado. Escreve uma coisa. Se você não gostou. Se você não gostou, seja educado. Seja educado. A cidade, eu tenho certeza que ele recebeu muito bem. Obrigado. Porque o povo daqui é assim. Ele recebe muito bem. Saia daqui. Seu caladinho. Pegue sua língua. Pegue sua língua. E seu comentário. Você já sabe o que fazer. Você já sabe o que fazer. Respeite Manaus. Respeite Manaus, canalha. Canalha. Vem aqui. Volta aqui. Vem outro dia aqui. Vem outro dia. Minha cidade é linda. Respeite. Respeite. Volta lá. No, gente.